Cléo Pires Airosa Galvão, Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1982, conhecida pelo nome artístico de Cléo, é uma atriz e cantora brasileira. Cléo é descendente de espanhóis, indígenas e portugueses. É a filha mais velha do cantor Fábio Júnior e da atriz Glória Pires, tendo como avô materno, o humorista Antônio Carlos Pires, como meio-irmão paterno cantor e ator Fiuk, como meia-irmã materna atriz Antônia Moraes e como padrasto músico Orlando Moraes. Também é sobrinha do diretor Heraldo Corrêa, irmão de seu pai, e da autora Margareth Bori, além de prima do ator Guilherme Bori. Na infância não queria se tornar artista, uma vez que via a imprensa invadindo sua privacidade de seus pais. Entre 1999 e 2000 teve uma banda de rock intitulada Sedles, com a qual se apresentou em festivais e bares. Apesar de ter feito uma participação em 1994 no primeiro capítulo da minissérie memorial de Maria Moura por incentivo de sua mãe, Cléo não queria ser atriz. Apenas em 2003 mudou de ideia quando a cineasta Monique Gartenberga convidou para fazer um teste para o filme Benjamin, baseado no livro homônimo de Chico Buarque, trabalho que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio. Em 2004 Benedito Rui Barbosa convidou-a para protagonizar o remaker de Cabocla, porém ela recusou para evitar comparações, uma vez que sua mãe havia estrelado a primeira versão da novela em 1979. No mesmo ano recusou o convite para protagonizar o remaker de A Escrava Isaura, na Record TV, alegando novamente que não queria ser comparada ao trabalho feito antes por Lucélia Santos. Nesta época também recusou convites para a línita de Como Uma Onda e Júlia de começar de novo. Em 2005 recusou duas vezes o convite de Glória Pérez para a telenovela América antes de finalmente ser convencida por ela a interpretar a ninfeta lurdinha, que fazia de tudo para seduzir o pai de sua melhor amiga, interpretado por Edson Cellulari. Nesse mesmo ano foi escolhida pela revista Isto é Gente como a mulher mais sexy do país. Ainda em 2005 esteve no especial de fim de ano Clara e o chuveiro do tempo como Cleópatra. Em 2006, interpretou a rebelde Letícia de Cobras e Lagartos. Pelo canal Pago Telecine Premium, apresentou o Cinevieve, o programa que mostrava as atualidades do mundo do cinema. Após uma reformulação, a atração passou a chamar-se Movie Box, com apresentação de Daniel de Oliveira. Em 2008 integrou o remaker de Ciranda de Pedra, em que viveu a jovem professora Margarida, uma moça tímida, que apaixona-se pelo bonito e honesto engenheiro Eduardo. Emendando trabalhos, em 2009, integrou o elenco da novela Caminho das Índias, na qual interpretou a indiana Súria, sua primeira vilã. Também nesse ano, após a desistência da atriz Juliana Pais em atuar no longa Os Mercenários, de Sylvester Stallone, Cleo foi a escolhida para substituí-la. Entretanto, devido à novela de Gloria Perez, sua participação no filme não pôde ser concretizada. O papel acabou ficando com a atriz Gisele Itier. Novamente, foi nomeada uma das 25 mulheres mais sexy do país, pela revista Isto é Gente. Ainda em 2008, gravou o filme Meu Nome Não É Jôni e no ano seguinte gravou o filme que conta a história de vida do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, o filho do Brasil, interpretando a primeira esposa de Lula, Maria Lourdes. Em agosto de 2010 foi capa da edição brasileira da revista Playboy, numa edição especial com 50 páginas em comemoração aos 35 anos da revista. Em 2010, 2011 interpretou a Índia Estela, a protagonista da telenovela Araguaia. No ano seguinte protagonizou o episódio Anjo de Alagoas, da série As Brasileiras, dirigida por Daniel Filho. Cleo interpretou Ana Terra na fase jovem do filme O Tempo e o Vento, personagem que foi de sua mãe na minissérie de mesmo nome de 1985. Entre 2012 e 2013, interpretou a cosmopolita Bianca em Salve Jorge. Em 2014, volta à TV, interpretando a frágil Cátia, esposa de Alexandre, Alejandro Claveaux, que tem um caso com o cunhado, André, Cauã Reimond, em O Caçador. Em 2016, participa de Haja Coração como Tamara, par romântico de Apolo Malvino Salvador. Também pode ser vista como Sabrina em Supermax, novamente trabalhando com Mariana Chimenez. Em 2017, muda seu nome artístico, adotando apenas Cleo. No dia 1 de setembro de 2017, Cleo participa do novo clipe do cantor sertanejo Gustavo Lima intitulado Eu Vou Te Buscar, Xalalala, que além de trazer sua participação, o rapper hungria e pop também o participa em Pirinópolis, Goiás, local da gravação do clipe. Em 2018 integra o elenco da novela O Tempo Não Para, na pele da grande vilã da trama, Bettina Carvalhal. Em 19 de março lança seu primeiro extended play intitulado em inglês de Jungle Kid. Em seguida em 30 de agosto, lança seu segundo Melhor Que Eu. Entre 2010 e 2012 foi casada com o ator e comediante João Vicente de Castro. Entre 2013 e 2016 namorou também ator Romulo Arantes Neto.